Agora, rapaziada, até acabar as bolinhas, hein? Levou o sapê, continuou no jogo, só sai quando o capa zerou. Ela zerou, vai sair, vai sair levando o sapê. Ela tá no campo, vai levar o sapê, que desse jeito. Até acabar as bolinhas, jogou os gols. Não ia sair não, mano. Olha o saco! Não, não acertou não! Aí o cara te vira, pá, agora acertei. Mentira, mentira, ainda errou, tira isso! Pegou aqui, pegou aqui, até a mulher viu. Pegou assim, a mulher viu e falou assim, você acertou ali mesmo assim, falei, uxi! E errou aí no tiro. Ficou lá no jogo, lá, pá, tá no campo, tem que tomar bala. Mano, já chega a fugir, olha aí a galera, filha! Olha aí, olha aí, olha aí! Ah, que foda! Golê! Golê! Golê, o zee! Golê! 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 O que é isso? 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 O que é isso?